Os produtores de grãos do estado só falam em uma coisa, safra recorde. A produção de soja e milho é tão grande que até as cooperativas estão tendo que improvisar para estocar tantos grãos. As imagens impressionam tanto quanto os números. A safra de grãos do Brasil deve bater recorde e chegar perto de 220 milhões de toneladas. Em Santa Catarina, a produção também é motivo para comemorar. Só em relação ao milho, são mais de 3 milhões de toneladas sendo colhidas. Um crescimento de mais de 12% em relação à última safra. Que nem esse aqui é o primeiro ano que eu vejo produção alta por hectare. Já há anos que a gente lida com lavoura, mas não, que nem esse ano, superou qualquer expectativa. Mas se a produção aumenta e sobra produto no mercado, o preço despenca. No ano passado, a saca chegou a 45 reais. Agora está valendo menos da metade, em média, 22. Em relação à soja, a produção esperada para o país também é boa e deve passar de 111 milhões de toneladas. A novidade é que todos os estados brasileiros devem registrar uma produtividade média acima de 50 sacas por hectare. Em Santa Catarina, a expectativa passa de 2 milhões de toneladas em uma área de mais de 640 mil hectares. Nessa propriedade, por exemplo, foram plantados 400 hectares de soja. Cada hectare vai render 74 sacos de grãos. Safra recorde para o produtor. Esse ano foi um ano espetacular, né? Porque o tempo colaborou praticamente o ano inteiro, né? E a safra está sendo o recorde. Porque nós nunca colhemos tanto soja que nem estamos colhendo esse ano. Com tanto grão saindo das lavouras, as cooperativas sentem. Nesta localizada em Chapecó, o recebimento foi 80% maior em relação a 2016. Ao todo, os 28 silos vão comportar 180 mil toneladas entre soja e milho. Houve um atraso na colheta em função do clima, né? Isso acabou acumulando os dois produtos praticamente juntos, o soja e o milho. Mas tá bom, graças a Deus está tudo certo. A gente está com uma ótima safra e boa suportividade e qualidade também muito boa do grão. Por causa disso, a cooperativa está usando o Silo Bolsa ou Silo Bag. Um tubo flexível, onde cabem 3 mil sacas de grãos. Só dessa forma vão ser armazenadas 12 mil toneladas. Que bom!